Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Murilo Gamers, hoje a gente tá pra mais um vídeo novo aqui no canal E hoje é um vídeo desse joguinho que eu já falei no meu outro vídeo que eu ia jogar ele, do Subway Surfers Tem uma propaganda desse aqui, então eu falei que eu ia jogar ele e a gente já tá jogando ele, bora começar aqui Patins, vamos desenhar um patinhas aqui Patinhas, deu, barba ou pizza, vou desenhar uma pizza Pizza, deu, máquina de lavar ou avião? Acho que eu vou desenhar uma máquina de lavar Máquina de lavar, cavanheque, arco-íris, vamos desenhar um arco-íris Arco-íris, tem 4 segundos, mesa Mesa, 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 ah não, mano Tá Porque sempre vem propaganda Deu Eu fiz o segundo lugar, foi muito bem Agora eu vou começar aqui de novo O que que vai vir agora? 2, 1, é motocicleta Bu Eu já vi o que os caras tão dizendo Bota 50, deu Carinha Sorriso Chave Vamos desenhar uma chave aqui Chave, deu Pixa ou ônibus? Ônibus Ônibus Vai, ah, não deu tempo Fui em segundo lugar de novo, quer ver? Segundo lugar Não, fui em primeiro Você venceu, eba Quem que vai girar essa roletinha? O que que vai cair? Bebidas 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 O que que tá acontecendo lá fora? Tá dando um Pei, pei, ó Meu Deus Monja, mosquito Explode Fecha Testas De lógica Testas de lógica Pá e pá Deu você bebidas então deixa eu ver taça de vinho trem como você mata esse aqui vinho vou copiar deles é esse aqui não ficou tão bom né vou fazer o suquinho aqui vai vai jogar pra guerra trem vamos fazer um trem eu finalmente garrafa de vinho ou actogono vou desenhar o amor não deu tempo de derramar o fogos não eu vou nesse aqui tá zumbi do minecraft papapou agora a gente vai no zumbi do minecraft 30 mais 30 60 então aquele machado não vai me ajudar é porque é até o palhaço no mcdonald bem eu acho que eu vou conseguir porquê mudou a carreira sabia sabia era uma propaganda ai meu você me deixou muito bravo o que é esse país é França França é França da onde Espanha é a não ali ali é a primeira é isso é rito é rito meu Deus amado gereado é agora para falar aprendiz bem a propaganda lá lampião frigideira frigideira vou copiar dele não é uma frigideira de vela um foguinho morango não sabia não pague um dia um século depois o que é que é que é que é? o que é que é? E espero que tenham gostado já Deixou a extra E comenta aí embaixo Se vocês querem mais vídeos assim E tchau, tchau